Aí eu peguei e comecei a fazer lá umas porções de merluza e tal. Resumindo, acabou virando o bar. Comecei a fazer o caldo de peixe, virou o bar. Vendi todos os equipamentos, transformei em tomate, cebola, peixe. E aí acabou virando o bar. Em oito meses não cabia ninguém mais, estava lotado o bar. Mas lá na Secap eu fazia traíra sem espinha. Mas eu tirava muita espinha da traíra, ficava só a pele e a cabeça. Ficava um trem esquisito feio, sabe? Aí um dia eu vim numa revista, numa loja de pesca, uma foto de uma traíra. Aí eu peguei e comprei umas traíras lá em Piracicaba, lá na Bom Peixe. Que na verdade, como meu nome estava sujo, eu só comprava pela pessoa física. Eu ia lá em Piracicaba comprar as traíras. Comprava uma, duas caixas. Aí eu comprei lá uma caixa de traíra. Foi o pessoal lá do Motobala. Eu vi a foto, falei, vou fazer igual. Peguei e fiz, dei para o pessoal lá comer, que era o Luizinho, o pessoal lá do Motobala. Comer, amaram. Eu falei, onde você achou mais espinha? Eu achei mais aqui perto do rabo, achou uns espinhas. Eu fui, caprichei e levei em outra mesa. Aí o pessoal amou. Falei, cara, como é que você não tem isso no cardápio? Você tem que colocar isso no cardápio, que não sei o que e tal. Aí eu peguei e consegui dar aquela caixa de traíra. Fiz ela durante a semana e dei. O pessoal amou. Eu fui lá, sem condições financeiras, comprei 100 quilos de traíra. E dei, não, não é dado. Ninguém dá nada, não existe nada de graça. Investi. As pessoas chegavam e eu dava uma traíra naquela de presente. Não tinha nem porção de arroz, porque a minha cozinha era bem pequena, não tinha como fazer. Aí a hora que o pessoal gostou mesmo. Cara, você tem que colocar para vender, você tem que colocar para vender, você tem que colocar para vender. Minha irmã falou, pesão, você não vai comprar para vender? Eu falei, não. Não vou colocar para vender. Falei, o que você vai fazer? Falei, agora eu vou colocar uma placa falando que não tem. Ela falou, você é louco. Fui lá, comprei mais 100 quilos, dei de graça, fiz o pessoal acostumar. A hora que o pessoal acostumou, eu coloquei uma placa, não temos traíra. Por quê? A maior venda do produto é a falta do produto. A escassez. A escassez ajuda a vender. Aí a hora que o pessoal, que eu voltei mesmo, e tinha, não estava em falta, foi uma jogada que eu fiz. A hora que voltou mesmo, eu cheguei no mês vender 2 mil quilos de traíra. A hora que eu que o pessoal, eu cheguei no mês vender. A hora que eu voltei mesmo, eu cheguei no mês vender 3 mil quilos. O pessoal, eu cheguei no mês venderha. O que é isso?